Olá! Eu tenho que admitir, Rei Arthur é uma lacuna bibliográfica na minha vida. Eu conheci o Rei Arthur antes de eu aprender a ler, tá ligado? A minha avó, ela era muito fã do Príncipe Valente. E se você lembrar bem do gibi do Príncipe Valente, o nome completo era Príncipe Valente nos Tempos do Rei Arthur. E aí ela tinha uns livrões ilustrados, na memória infantil eram uns livros grandões, que ela mostrava pra mim, meus irmãos, meus primos, ela sentava a molecada e ela abria a página mostrando os desenhos e contando a história pra gente. Tipo, tá, eu era uma criança e minha avó tava lendo a história, ela podia ler a história sobre qualquer coisa, não é dizer que eu era particular fã de Rei Arthur, né? Aí deu mais alguns anos ainda da minha infância, eu conheci A Espada Era a Lei, o desenho do Walt Disney. E aí, olha, olha, essa é a história da infância do Rei Arthur. Tipo, tá, você é fã do Rei Arthur, eu tô tipo, legal. Eu tava vendo desenho, podia ser qualquer coisa. Porque eu sabia quem era Rei Arthur, eu sabia que ele era interessante pra mim e a avó gostava, mas eu não tinha particular interesse na infância dele, tá ligado? Assisti o desenho A Espada Era a Lei, a minha memória de A Espada Era a Lei é de serem umas cenas que eu achava muito legal, do Merlin fazendo mágica e lutando contra a Madame Min. E entre essas cenas muito legais, tinha umas partes chatas que era o Arthur aprendendo a ser uma pessoa melhor. Mas à medida que eu fui envelhecendo, me chamava a atenção o como eu trombava com as lendas do Rei Arthur em tantas coisas que eu gostava. Eu via referências da Rei Arthur em Luna e Tunes, eu via referências da Rei Arthur em filmes e séries, tanto de comédia quanto coisas mais sérias. Eu via referências da Excalibur e a Espada na Pedra em vários locais. E aí à medida que você cresce, vendo tudo isso, fica tipo, ô, ô, eu sei o que é isso, eu sei de onde veio isso. E aí me dava aquela coceira de pensar, tá, mas de onde veio esse tal desse Rei Arthur? Quando que ele foi rei? De onde que vinha esse cara? Olha, os primeiros registros do Rei Arthur datam do século IX e explicam como Arthur foi o rei da Britânia após os romanos abandonarem a Britânia. A Britânia hoje em dia... A Britânia é a região onde hoje em dia é a Inglaterra, beleza? A versão mais curta do que correta. Então o Arthur, ele reinou a Britânia após os romanos abandonarem e antes dos anglo-saxões invadirem. Mas esses textos do século IX que explica isso estão escritos como se fosse um texto contemporâneo. Só que esse período entre os romanos abandonarem e antes dos anglo-saxões invadirem é século V, talvez VI. E aí essa dissonância entre o que está escrito e o que aconteceu ou coisas, por exemplo, fala que Arthur participou de duas batalhas famosas e aí uma dessas batalhas aconteceu no século III e outra dessas batalhas aconteceu no século VII. Não tem como uma única pessoa ter participado das duas batalhas. Então esse tipo de dissonância entre o que os textos do século IX dizem e o que os registros históricos demonstram é o motivo pelo qual o atual consenso entre a maioria dos arqueólogos é de que Arthur seja uma figura lendária. Nunca existiu um rei Arthur. Ele é um personagem, um amálgama de histórias que foi perdurando ao longo dos séculos e foi tão famoso quanto poderia ser um personagem num mundo onde a maioria das pessoas não era alfabetizada. E aí tem um monte de histórias a respeito do Arthur que talvez seja... Tem muita similaridade entre lendas celtas, lendas católicas mitologia celta, mitologia católica, mitologia cristã ali da Europa e Arthur. Então é possível que uma lenda que no século III era uma lenda celta em algum momento entre o século III e o século XIII mudou a história e começaram a falar não, não, não é um guerreiro celta era rei Arthur isso aí. E aí colou, ficou famosa como lenda do rei Arthur. E aí entre o século XIII e o século XXI a gente tem muito registro dessa lenda contada como se fosse Arthur. com um personagem tão velho assim com dezenas de séculos de idade é muito difícil separar o que aconteceu ainda que tenha sido uma pessoa real é muito difícil separar o que teria sido ele de verdade e o que seriam as lendas contadas ao longo dos anos. E aí por isso como eu acabei de dizer os arqueólogos a maioria dos arqueólogos concorda que rei Arthur é um personagem mitológico, lendário nunca realmente existiu é apenas um personagem que surgiu em algum ponto ali entre o século V e VI foi registrado por escrito ali no século IX foi bastante popular muito, muito popular entre os séculos IX e XII aí depois do século XII ele foi caindo de popularidade ele era muito popular até o século XII aí foi caindo de popularidade caindo de popularidade caindo aí no século XIX no comecinho do século XIX quando eles reeditam A Morte de Rei Arthur A Morte de Arthur A Morte de Arthur é um livro do século XVI e aí quando ele é reeditado no começo do século XIX a popularidade do Arthur explode de novo é tipo A Morte do Arthur é um livro do século XVI que conta toda a história é um livro dividido em oito livros sabe como O Senhor dos Anéis são três livros? então A Morte de Arthur são oito livros que vai desde o nascimento do Arthur desde antes desde o casamento de Uther Pendragon o pai do Arthur e o nascimento de Arthur até no oitavo livro A Morte do Arthur pelas mãos do Mordred que é seu filho ou seu sobrinho depende de qual fonte você está usando né? porque é isso as lendas arturianas são tão misturadas tão perdidas e complicadas que as relações entre os personagens mudam tem gente que fala que o Mordred era filho de Arthur tem gente que fala que Mordred era filho legítimo de Arthur tem gente que fala que na verdade Mordred era sobrinho de um irmão que o Arthur odiava ou então era um sobrinho filho de um irmão que o Arthur adorava a única coisa que é sempre a mesma é que Arthur é filho de Uther Pendragon e ele herdou de Uther Pendragon o seu carisma a sua capacidade de liderança e o seu senso de justiça o que o Arthur não herdou do Uther Pendragon foi a calvície domingo agora é dia dos pais e não tem porque você ficar chateado por causa do cabelo que você herdou do seu velho a Manual a marca referência para cavalheiros que estão lutando contra a calvície patrocina esse vídeo você se inscreve pelo site da Manual e aí você responde um questionário online que vai servir de base para um médico receitar o seu tratamento tratamento que você recebe em casa com frete grátis numa caixa como essa aqui uma caixa discreta dentro da qual está todo o tratamento que foi receitado pelo médico e você vai segui-lo à risca agora Manual não é milagre é um tratamento médico receitado com receita Anvisa Remédio você vai ver o resultado do tratamento da Manual após três ou quatro meses de uso à risca respeitando o preconizado pelo médico você vai começar a ver a melhoria na calvície seja a calvície avançada ou seja o começo da calvície você responde lá o questionário da Manual e o tratamento vai ser personalizado para a sua necessidade agora no mês de agosto o pessoal da Manual fez um cupom para os fãs do Fazendo Nerdice com o cupom FAZNERDICE você terá 40% de desconto no seu primeiro pedido e você deve ter reparado que todo vídeo que eu falo da Manual eu dou um código de desconto diferente é porque ele realmente é por tempo limitado então não bobeia não perca tempo não perca a chance use o cupom FAZNERDICE no link da descrição que está aqui embaixo para você conseguir ter o seu desconto de 40% no primeiro pedido da Manual e comece a combater a calvície sem precisar pegar fila sem precisar sair de casa então como eu estava dizendo a única certeza é que Arthur é filho de Uther Pendragon mas as relações entre o Arthur e os seus pais e primos e irmãos e os cavaleiros isso muda muito a gente tem dezenas de séculos de história nisso tem história em que o Uther Pendragon ele era um ótimo rei antes do Arthur tem história em que ele era um péssimo rei antes do Arthur tem história no qual ele era não era nem rei ele queria ser rei essas histórias apesar de a morte do Arthur ter revivido o interesse pela mitologia arturiana no começo do século XIX acho que foi reeditada em 1816 a morte de Arthur e aí desde então vários outros autores pegaram pra contar histórias sobre o rei Arthur a gente tem o T.H. White que escreve o Once and Future King que é a base da Espada Era Lei tem as Brumas de Avalon que também falam de mitologia arturiana tem mais um mundo de autores porque uma vez que todo mundo concorda que Arthur é um personagem fictício e que ele é um personagem fictício de 12 séculos atrás não tem direito autoral não tem porcaria nenhuma cada um escreve a história que quiser e se ela vai ficar boa ou não se vai ser sucesso ou não aí é o mercado que se baseia mas assim tem alguns conceitos arturianos que perduraram o Arthur eu gosto muito de um amigo meu uma vez que falou que o Arthur ele é o herói perdedor porque ele não é o melhor guerreiro nem é o mais inteligente nem é o mais rico ele ele tenta ser o mais justo ele é o mais carismático e ele é o cuja cabeça mais pesa com a coroa ele não é um super herói a outra coisa que eu aprendi ao longo dos anos a távola redonda os cavaleiros da távola redonda eles mudam e eu realmente não sabia disso eu achei que eram sempre os mesmos 12 cavaleiros mas pesquisando pra esse esse vídeo especificamente eu descobri que tem dezenas deles e com nomes e personalidades e histórias e relações diferentes então o Lancelot aquele ó em algumas histórias tem o Galahad em outras histórias tem o Cadwallader mas será que o Galahad e Cadwallader são o mesmo personagem e a diferença é uma de de grafia e tem histórias que tem o Galahad e o Cadwallader e aí você tem histórias por exemplo em que o filho de Lancelot também é um cavaleiro da távola redonda porque durou tanto tempo que ele ficou adulto e tem histórias em que o Cadwallader é o filho do não, não é o Cadwallader é um Gwen Guain são os nomes os nomes de cavaleiros da távola redonda tem os famosos eu sempre estou repetindo o Lancelot e o Galahad porque na minha cabeça são os dois mais populares mas os nomes são tantos e tão variados que se você me apontar uma lista de todo mundo que apareceu em todas as histórias como membro da távola redonda e falar fala aí se é herói celta rei bretão ou cavaleiro da távola redonda seria incapaz de identificar as histórias mudam e a personalidade muda e a relação entre os personagens muda e a forma como eles lidam muda tem história em que o o Lancelot é irmão de criação de Arthur tem história em que o Lancelot é amigo de Arthur tem história em que o Lancelot ele era um rival do Arthur que após anos passou a respeitá-lo e veio a se tornar o seu mais fiel amigo e toda essa variação você repete para todos os 50 e tralala acho que são 30 e tralala total membros da távola redonda talvez num num vídeo futuro eu pudesse fazer um outro quartas da hora falando detalhadamente de cada um dos membros da távola redonda mas aí eu tenho uma quantidade de estudo talvez não faça um quartas da hora talvez eu fizesse um um vídeo separado porque o conceito é assim o Arthur em si ele acaba nem sendo tão relevante quanto o ambiente em que ele existe o Arthur em si ele é o protagonista Arthur é tipo o Seiya ele é o protagonista e tem a história montada ao redor dele mas se você pega somente ele o que ele fez? ele ele é o rei né ele é o rei ele é o líder dos cavadores da távola redonda ele é amigo do Merlin ele é é conhece a Morgana Lefei ele pegou a Excalibur no lago ele pegou a Excalibur na pedra não é o que o Arthur é ou pensa ou demonstra são todas as relações ao redor dele que tornaram essa figura tão antiga tão famosa e tão importante o Arthur em si ele acaba sendo um canvas em branco onde é impresso o leitor da história e as relações realmente interessantes que fazem a história avançar são essas como eu expliquei por exemplo ah porque o Lancelot era originalmente seu rival e ao longo dos anos ele foi se tornando um respeitoso amigo são essas histórias de que de como o Arthur conseguiu a espada ah pra pensar fazer a lei de como o Arthur era um moleque qualquer que ele após estudar muito e virar uma boa pessoa ele conseguiu tirar a espada da pedra e tornar-se o rei da Inglaterra ele acaba então sendo o foco da história mas não a parte que importa do do Obrigado.